Esse enlargado é assim, perfil atualizado, ongenado e salvo Larga e começa a sair, é só cenar de álcool, estados superados Localização de balotado, em situações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta, para de filmar o painel e vira a tela É só saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante E no carro só toca em direta, para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante E chorando bastante, demonstra que esqueceu, então esquece antes Localização de balotado, em situações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta, para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostra que esqueceu, então esquece antes Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, perfeito Apesar de não te incomodar com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te incomodar com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, já manda a chora, eu vou ter Chama de lá de Itabaiana, venha Deixa Mesmo que sair da sua vida Apesar de não valer o álcool Mesmo que você ligue Arrojando, aperta Apesar de não te incomodar com o meu sofrimento Mesmo que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida Arrojando, 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 arrojando E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Você liga ou foda-se, cê segue sendo A maior saudade Galera de Feira de Santana, Bahia A maior saudade De todos os tempos Bota a frase Se não acha que tá um pouco tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Não vai casar Eu tô feliz de verdade Mas espere aí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o acordo Tá despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo pra eu não encontrar Tudo que você tá me falando Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã Vai que amanhã Eu apareça Eu não era bom assim em português Eu não era bom assim em português Tudo que você tá me falando Tudo que você tá me falando Dessa vez não me falta coragem A tua sorte A tua sorte é que eu Não conheço Não conheço com quem vai casar Não conheço com quem vai casar Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo pra eu não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machucar os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui azulamente Bando essa mulher safada De tanto iludir Ela não é, mas é primária Alô, polícia Pede a essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó, seu polícia E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que ser uma lei Pra quem machucar os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui azulamente Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Canta, canta Canta, canta, meu de de beijinho Canta, canta, meu de 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 beijia Alô, polícia Que me afogou num copo cheio de bebida Alô, polícia, pede essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Chama! Bora, bora, bora Portocedez.net Apaixonada, bora! Repertório novo atualizando Chama! Vamos lá! Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Já tinha você E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar, pra usar Canta, Sergipe! Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha por que você me ligar E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E só sossegou quando me viu sofrer E só sossegou quando me viu sofrer É melhor eu parar por aqui Você sabe prender uma boca Sem usar o cima, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu faltei nessa aula Galera da Bahia, aquele abraço! É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminhão sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar o gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Cadê as trufas aí? Deixa! Não combina com a vida calma Eu na vida faltei nessa aula De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Eu na vida faltei nessa aula Eu na vida faltei nessa aula Joga! Joga! Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Já tô pegando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz a rocha Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Bora! Pelas Segundias! Grato Bias Barreto Lindo, gente Mergipe Prezo Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando Agora vou ver A chama deixa Beija outra boca Fazer sexo por fazer Quem gosta faz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mas esqueça-me se for capaz Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Sucesso do Gostosinho, bora aí! Portocedez.net 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 Alianças Só de olhado eu devoço Pressão 18 por 8 Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser feito Eu tô de convidado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz para sempre Eu pra sempre Tô largado O Bernadinho e a Ana Levando as alianças Só de olhada devoço Pressão 18 por 8 Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Canta meu sergipe E esse casamento Se eu aceito Era pra ser lá e do seu lado Meu parceiro é o Jânio Catingueira Poço Verde Chama E esse casamento só tem um defeito Não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz para sempre Eu pra sempre Tô largado Obrigado Peça pedidos O nome da música é Cada Minuto Oh meu sergipe Só tem música bala nesse repertório Pra doer o coração Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Me dá vontade de correr Te correr Conta os minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que os segundos se transformam em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Diga Que nada é maior Que meu amor por ti Aô, já volta Aô, meu parceiro E nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que seu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Podem atingir O que eu sinto por você Parece que você sente cheio de bebida de longe Sabe que eu tô fraco E aí que entra seu nome Até lá no celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a malta é de paz E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta E a palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a malta é de paz Deixa, deixa E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Família, barata É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque é um arranhão E aí que mora o perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fudido O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Portocedês.net Fã clube Unháticos Unháticos por amor Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei É engraçado ver eles Pensando que eu te surrei Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável até E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu Por que você não tá vindo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vindo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você É engraçado ver eles É engraçado ver eles Pensando que eu te surrei Canta daqui a pouco ela Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável até E ninguém aprende assim E ninguém aprende assim Eu aprendi Mas cadê você Deixa o povo cantar Deixa o povo Deixa o povo Se todo mundo viu Bora Tarcísio Se todo mundo viu Se todo mundo viu Por que você não tá vindo Por que você não tá vindo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo Todo mundo vê Todo mundo menos você Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubado Por roubar Canta, seja de medo Condenado 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 E no lugar das algemas Usar aliança Quero ser condenado Sem direito Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar Quero ser condenado Arrojando Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Quero ser condenado É, não é que seu espelho Anda diferente Tá refletindo um sorriso novo E mais atraente Não sei que seu cabelo Tem mais brilho E tá cheia De vida Seu olhar confirma Que se sente muito mais Bonita A minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso Que não te adquiriu Resumiu meu beijo Em dois, três segundos E saiu Esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa Em contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada Não mente Te esperando impaciente Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada Não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma E ela já tá aí Eu acho que foi A minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso Disparei o meu sorriso Que não te atingiu Resumiu meu beijo Em dois, três segundos E saiu Esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa Em contato estranho Te deixa 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 Cê já contou pra ele da gente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já Não esconde nada Não esconde nada Não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada Não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada Não esconde nada Não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Obrigado Oi Aqui quem fala É o que tá sobrando Que ela ainda não falou comigo Mas calma E ela já tá indo Peraí banda Peraí banda Peraí banda Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Família, bora dar Chega! Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia uma solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal A gente é feito imã e metal Que se aplaia de um jeito natural Você vai recair Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O teu pai é um pouco mais O teu pai é um vício É minha mãe Você vai recair e vai voltar pra mim E cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online com o seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia uma solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai Agora seja em breve Você vai recair E não adianta superar Você vai recair E cachaça tem o mesmo efeito Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu pai é um vício e me amar Você vai recair E vai voltar pra mim E cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Bora gente, o que mais... Portocedez.net É só repertório pra arrebentar o coração A culpa é da saudade A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Vai ver ela Eu acabei esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô A vida que eu tô vivendo Você beberia Você beberia Não vem falar Que é fraqueza minha E me desmanchando Você beberia Você beberia Você beberia Não me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor Na sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Não vem falar Que é fraqueza minha Não vem falar Que é fraqueza minha Através desse Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Uou Eu venho a público Manifestar minha indignação Dota de repúdio Pra que não dá valor A um coração Uma semana Posto demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Vem lá Ela é salgada Aquele abraço Através desse Vem comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada Ela veio a me largar Repúdio Olha que letra de música Olha que letra de música Quase Deus Se você ainda estivesse aqui Aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sin não altera o final Grande Salvador Aquele beijo Aquele beijo Meu Bahia presente Aqui em Sergipe Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor Era melhor eu me arrepender Do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Deixa a galera cantar Deixa O que me mata é esse sim Aqui Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata eu sim Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata eu sim O que me mata eu sim Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sin não altera o final Me mata eu sim Se tudo fosse diferente Nada tava igual, mas o se não altera o final A letra dessa busca aí faz jeito Portocedis.net O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amargo e qualquer música que toca Não me agrada o sentimento, não quer falar Saudade não esfaça, se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curte a noite sim Tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro eu sou aflade Cerveja tá amargo e qualquer música que toca Não me agrada o sentimento, não quer falar Saudade não esfaça, se não é seu beijo até a boca afasta Deixa Solteiro de verdade, aquele ali que beija Já o meu beijo tem gosto de choro Solteiro de verdade, curte a noite sim Tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curte a noite sim Tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro eu sou aflade Alisson vaqueiro, Jepson da Rona E Guilberto Bias Barreto Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro eu sou aflade Coloca na balança o prazer que ele dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas do seu corpo só eu sei tirar o pé Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar É que na minha cama sobe o que ele deixa faltar Você não sabe como corre, corre E vai você bagunça a vida dele Mas a minha se distrai Você não sabe como corre, corre E vai você bagunça a vida dele Mas a minha se distrai E vai você bagunça a vida dele Mas a minha se distrai Você não sabe como dá Não sabe como dá Maria, bom dia Maria, bom dia, você quer uma água Você quer uma água, Maria, bom dia Quanto é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar Se você vem me procurar É que na minha cama sobe o que ele Deixa, pois é os lanches Você não sabe como dói E dói Você bagunça a vida dele Mas a minha se distrai Bora, Jusum Bora, Jusum Você não sabe como dói E dói E nós Você bagunça a vida dele Mas a minha se distrai Você não sabe como dói Aquele abraço Viu, Santana, Angélica Raquel de São Cristóvão Aô, meu Sergipe Traga ele que eu pego Escreva, baixa, escreva Escreva, escreva aí Vou descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer E ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode me sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha Não me marca Bora, Maria, Maria E não me arranha E não me arranha E lá das frutas Já que ela disse que eu não presto Já que ela disse que eu não presto Perdoar E sonhar E sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta Só afirmada PortoCedis.net PortoCedis.net Perdiu Saiu Bebeu Curtiu Minhas baladas depois Olha quem mandou Oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade Cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas dormindo você não esperava O tamanho do não Que eu vou te dar Beijou bem a cidade Pra esquecer Não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer Não teve sorte Beijou bem a cidade Quem sabe resolve Beijou bem a cidade Pra esquecer Não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer Não teve sorte Beijou bem a cidade Beijou bem a cidade Quem sabe resolve É o melhor repertório Parece que você fez bom uso aí Do tempo que pediu Saiu Bebeu Curtiu Minhas baladas depois Olha quem mandou Oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade Cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Breno LX Henrique Galera da Bahia Deixa Beijou bem a cidade Pra esquecer Não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer Não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer Não teve sorte Beijou bem a cidade Quem sabe resolve Beijou bem a cidade Pra esquecer Não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer Não teve sorte Beijou bem a cidade Quem sabe resolve Beijou bem a cidade Quem sabe resolve E ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também vou pra sumir Sei que sou doido, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e beber Se dá positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz o teste de farmácia e beber Se dá positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você a matar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra sumir Sei que sou doido, sou curtido Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão Se confirmar, bota o meu paredão Joga na galera E faz o teste de farmácia e beber Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e beber E faz o teste de farmácia e beber Se dá positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você a matar Sucesso Portocedes.net Será que ainda não percebeu Que um amor como o meu Não se encontra por aí Posso ter os meus defeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apelo, você não percebeu Se livra dele e vai Se livra dele e vai Ele faz você gritar de raiva Que antifácio e medo de amor Ele só aponta os seus defeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo, basta mesmo o sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu Que um amor como o meu Não se encontra por aí Posso ter os meus defeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego, você não percebeu Se livra dele e vai Se livra dele e vai Ele brinca com teu sentimento Esse cara só quer te usar Ele faz você gritar de raiva E eu te faço de medo de amor Ele só aponta os seus defeitos E eu reconheço o seu valor E eu reconheço o seu valor Aquele abraço, Fernandes O paizinho Tem apenas nove anos Aquele abraço, Fernandes Dá logo, basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar Brincou Achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho E te garanto não vou mais brigar Nem vem fingir sua cara de choro Não vou ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê E se prepara aí para sofrer Ai, bebê Fã Clube Gostosinho Love, Sergipe Não vou ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê E se prepare aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Chama! Bora, ganha mão! Fala, Lourinho! Júnior da Cua de Produções Bora, meu parceiro que vem aí, meu bloqueiro! Brincou Achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho E aí eu descobri o seu lancinho Te garanto não vou mais brincar Obrigado, viu? Sua cara de choro Canta, Lagoinhas, minha baía! Ai, bebê Ai, bebê Ai, bebê Não vou ter pena de você E se prepare aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Ai, bebê De novo, de novo! Não vou ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê E se prepare aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Agora você vai ter que me esquecer Oh, moça, perdoa Não tô querendo te incomodar É que teu choro É por alguém que nunca quis se amar Oh, moça, te peço Dá mais uma chance pra o amor Eu te prometo Arrancado feito toda dor Eu sempre te amei e você nunca notou É que eu não devo ter passado de admirador Não vou negar que rezei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho Arruma o cabelo Se deu, se deu Tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho Arruma o cabelo Se deu, se deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Eu sempre te amei e você nunca notou É que não devo ter passado de admirador Não vou negar que rezei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho Se olha no espelho Arruma o cabelo Se deu, se deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho Arruma o cabelo Se deu, se deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Oh moça Dá uma chance Quero ser o seu mais novo namorado Oh moça E toda dor que você sente vai virar passado Sucesso do Baqueiro Júlio Viana Tá estourado demais Bola Zé Datinho Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz E o seu coração apertar E se ouvir falar de nós E quando essa música tocar Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Porque eu amo você Porque eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você, bebê Eu amo você Pode passar parceiro, passa aqui Fica à vontade Promete que não vai ligar Jura que não vai ligar Jura que vai me esquecer Jura que vai me esquecer E mesmo se fizer chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz E o seu coração apertar E se ouvir falar de nós Quando essa música tocar Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você, bebê Eu amo você Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você, bebê Eu amo você E aqui vai a nossa singela homenagem A banda Calcinha Preta E a saudosa Paulinha Abelha Não há quem te ame tanto Envolvida em seus encantos Não há jeito não Que eu possa ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Se te vejo, rezo e choro E ao segurança e ao segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Por quem casou Por quem casou Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo amor Te amo amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que nos deixou Oh 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 Se te vejo, rezo e choro E ao segurança e ao segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Agora soube que você já nos deixou Por que deixou Por que deixou Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que nos deixou Paulinha Por que nos deixou Paulinha Já faz três dias que eu não vou em casa A mulher estressada ela já ligou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e ainda não chegou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e com quem estou Deixa de bobagem, não tô fazendo nada Eu tô na barroca, eu só tô curtindo gostosinho e apintado Mas por que que é isso? Se eu chegar em casa e vim brincar comigo Volto pro boteco de novo Já faz três dias que eu não vou em casa A mulher estressada ela já ligou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e com quem estou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e com quem estou Cuidado, Pio, cuidado! Deixa de bobagem, não tô fazendo nada Eu tô na barroca, eu só tô curtindo gostosinho e apintado Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Mas que isso é um pouco Se eu chegar em casa e vim brincar comigo Bora, mulher, cabola e vaqueiro! Deixa de bobagem, não tô fazendo nada Eu tô na barroca, eu só tô curtindo gostosinho e apintado Mas o que que é isso? Mas que se une bobo Se eu chegar em casa e vim brigar comigo Volto pro boteco de novo Se eu chegar em casa e vim brigar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.